Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar, ponto de seria Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar, ponto de seria Oh Janaína, quando estou feliz eu choro Oh Janaína, deixei eu dormir no teu colo Oh Janaína, quando estou feliz eu choro Oh Janaína, deixei eu dormir no teu colo Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar, ponto de seria Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar, ponto de seria Oh Janaína, quando estou feliz eu choro Oh Janaína, deixei eu dormir no teu colo Oh Janaína, quando estou feliz eu choro Oh Janaína, deixei eu dormir no teu colo Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia Oh Janaína, deixei eu dormir no teu colo Oh Janaína, quando estou feliz eu choro Oh Janaína, deixei eu dormir no teu colo É no teu colo que afogo a minha sede Quis te pescar, mas caí na tua rede Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia Oh Janaína, quando estou feliz eu choro Oh Janaína, deixei eu dormir no teu colo Oh Janaína, deixei eu dormir no teu colo